O primeiro texto que eu quero trabalhar com você, sem perder tempo, está em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Epístola de Paulo, capítulo 1, verso 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Se você achou, diga amém. Diz a palavra de Deus. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra. Para que se não anule a cruz de Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo em todos. Que ele foi chamado para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra. Ah, pastor, Paulo está dizendo aqui, então, que ele é contra o intelectualismo, ele é contra o estudo. Ele está dizendo que foi chamado para pregar o Evangelho, não foi chamado para fazer a sabedoria. Não, Paulo não é contra a intelectualidade mesmo. Paulo não é contra os estudos, porque ele mesmo preso, ele fez de morte. Ora, me traga os livros. Se ele está pedindo livros é porque ele era um sujeito ex, tudioso. Mas, ele está com batendo, o que ele está dizendo aqui, pastor, então? Fui chamar para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra. Ele está sentindo aqui, a sabedoria deste mundo. Meu amigo, deste mundo. Capítulo 3, vira sua página lá em versículo 19, diz. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. É isso? Viu a página, você viu? Capítulo 3, verso 19. É dessa sabedoria, é desse conhecimento que ele está falando. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ok? Voltando para a primeira coisa, capítulo 1, 17. O que eu aprendo com isso, irmãos? Paulo está dizendo que o inimigo número um do Evangelho, da mensagem do Evangelho, é a sabedoria mundana, o conhecimento mundano. Deixa eu dar um exemplo. O que que os ativistas homossexuais estão pregoando agora? O que que eles estão pregoando agora? Não agora, não tem um, né? Estão dizendo que o sujeito já nasce homossexual. Por que que ele vai dizer isso? Porque se ele aceitar a verdade de que ser homossexual parte do princípio comportamental, se é um comportamento, ele vai ter que aceitar que é possível uma mudança. Está entendendo? Se ele aceitar o que nós evangélicos e psicólogos dizem, que a prática homossexual, o pecado do homossexualismo, é algo comportamental, ele vai ter que aceitar que é possível mudar. Muitos são escravos desse pecado, de forma pretensa, alto e profunda. Ele não consegue se libertar. Está nesse pecado há vários anos, desde a infância. Então, há uma cadeia, há grilhões do inferno que o prende. Ele chega a fazer adulto, 30, 40 anos ainda, quando você acorda, ele diz, É, eu acho que eu nasci assim. É possível. Eu até tentei deixar, mas quando me relacionava com uma mulher, eu não sentia nada. Sempre me sentia atento com o homem. É espiritual, né? Demônio também. Só que ele precisa ter, no coração, na mente dele, algo que traga o quê? Um conforto mental. E que é o conforto mental aqui? Eu nasci assim. Tem crente que era a Gabriela também, né? Tem uma música que dizia assim, né? Eu nasci assim, eu sofri assim. Gabriela. Aí o pessoal diz que tem o crente de Gabriela. É o que eles ficam anos na igreja e ele não quer mudar. Eu nasci assim. Sempre foi uma pessoa estourada, mexeu comigo, já era. Eu compro esse barulho mesmo. Mexeu com fulano, também compro o barulho dela. Então ela vai dizer, eu nasci assim, pastor. Ninguém me muda. O indivíduo também, lá fora, também tem esse pensamento. É um pensamento mundano, uma sabedoria mundana. Só que Paulo diz que nós fomos chamados para pregar e para viver o Evangelho, meu irmão. Não para vivemos a sabedoria desse mundo. Você está entendendo? A sabedoria do mundo dita regras e normas que contrariam a palavra de Deus, irmão. Letícia começou a estudar tarde, né? Estou estudando na tarde. Ela falou, olha, estava comentando comigo, mãe dela. Dentro da sala dela, quatro meninos, 13, 14, 16 anos. Quatro meninos homossexuais. Quatro meninos, 13, 14, 15, 16 anos, homossexuais já abertos, mesmo vivendo, desmonhecando, fazendo tudo já na prática. Aí, Satanás quer convencê-los de que ele já nasceu assim. Essa é a sabedoria do mundo que o apóstolo Paulo é contra, amém? O apóstolo Paulo não é contra o estudo, não é contra a ciência. Crer no espirioso, crer no poliglota, um homem que estudava poema, um homem que estudava a filosofia greco-romana. Ele não é contra isso. O que ele é contra é a sabedoria mundana que afronta e confronta a palavra de Deus. Quem está entendendo? Então, o Evangelho, essa mensagem de Cristo Jesus que ele foi chamado para pregar, ela vai confrontar, irmão. Querido, o Evangelho confronta. Se você começar a pregar para ela dizer que, por exemplo, quando você não tem um homossexualismo, se você disser para alguma pessoa, algum estudiou, um professor de filosofia, professor universitário, professor de história, e disser para ele, olha, um homossexual é um pecado, é um rapido, o que ele vai dizer para você? Você é homofóbico. Você é homofóbico. Entra na internet, fala no YouTube e veja a entrevista do falecido doutor Enés com a Gabi, muitos já devem ter visto, né? Com a Gabi Gabriela falando sobre o homossexualismo. Olha, ele dá um show. Ela falou assim, por quê? Por quê? Por quê? Você. Por quê? Você não aceita. Porque ela tem um filho gay, né? Por que você não aceita? Ele falou, porque eu estudei, Gabi. Isso é um médico. Eu não estudei lendo revista nem jornais. Eu estudei, eu sou cardiologista, eu estudei, sou médico, eu sei o que eu estou dizendo. É contra a natureza. Veja, um homem que não tinha princípios bíblicos, né? Ele dizia católico, mas não era um camarada que frequentava a igreja de homogéria, que estava lendo a bíblia todo dia. Mas ele tinha uma moral, ele tinha valores. Que ele honrava. Tinha medo de estar diante de mulheres inteligentíssimas, na amiga dela, né? Diante do Roda Viva, que foi entrevista dele também, na TV Educativo. Ele até bombardeava com jornalismo, quase que não deixou ele falar. Porque era um homem inteligentíssimo. Um médico. Então, percebe, meu querido? Nós, como cristãos, nós devemos ter o evangelho de Cristo em nosso coração. Para que a sabedoria deste mundo não venha nos enganar. Você está entendendo, querido? Porque se você deixar as pessoas te engolem, daqui a pouco você está no seu Facebook, no grupo Platizar, postando coisas, dizendo, tipo assim, É, não tem nada a ver, né? Cada um com o seu cada um. Ei, isso aí é relativismo moral. Evangelho não é um relativismo moral. Evangelho prega mudança e transformação de vida, meu irmão. Tem evangelho que diz isso. Poste no Facebook tudo, mas cada um com o seu cada um. Ei, que tal começar a postar a Biciclo B? A palavra de Deus. O evangelho de Cristo Jesus. Dizer que o evangelho transforma o poder de Deus. Amém, irmão? Então, aprendemos aqui que o evangelho não consiste em palavras de sabedoria. Que sabedoria é esta? Sabedoria do mundo. Ponto 2. Filipenses 1, 15 e 16. Caminhamos aí, mais um pouco. Veja o que Paulo vai dizer acerca do evangelho que ele pregava. Filipenses 1, 15 e 16. Filipenses 1, 15 e 16. Você achou? Olha o que Paulo diz. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por vinho. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido, repita comigo, da defesa do evangelho. O apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, que o evangelho deve ser de feio. Dito. Sabe o que eu tenho percebido? Muitos são os crentes que nem pregam, quanto menos defendem o evangelho. Porque pra você defender o evangelho, você tem que viver e conhecer. Amém, meu irmão? Pra você defender, olha uma causa, você precisa viver e defender. Você viu, quando houve essa questão do impeachment da Dilma, como os petistas, eles estavam aflorados, saindo às ruas, chamando a oposição de coxinha. Até hoje estou tentando entender por que coxinha, por que não risona. Estou tentando entender. Eles, na internet, tem o discurso de, sabe, é golpe, é gol. Veja, por que que eles são tão, né, tão enérgicos e vivem aquilo? Eles acreditam que aquele ideal, eles acreditam que aquela ideologia política é a verdade. Mesmo os seus líderes estando envolvidos, o Lula, envolvidos, né, com tanta sujeita e corrupção, eles acreditam que eles vivem uma verdade, que aquele ideal é verdadeiro, é justo, é socialista. E eles vivem, defendem, brigam. Vocês não viram? Eles brigam, brigam. Sabe por quê? Porque aquilo está enraigado no coração, na mente, eles acreditam que aquilo é verdade. Querido, assim também é o evangelho. Nós precisamos defender o evangelho. O apóstolo Paulo aqui é bem claro. Esse problema, sabendo que o Cristo é incumbido, o Paulo está incumbido na defesa do evangelho. Por que que o evangelho tem que ser defendido? Por quê? Por quê, meu irmão? Por que a mensagem da cruz tem que ser defendida? Por quê? Porque ataca esta mensagem. Por que que você tem que defender a mensagem de Jesus? Porque as pessoas querem relativizar esta mensagem. Na escola, a gente paga na escola uma mensalidade violenta, absurda, E você sabe, no oitavo ano, que é a antiga sétima série, O seu filho chega em casa com um livro de história, Dizendo que o homem veio do macaco. Não é incrível isso? Não é impressionante? Aí você, como crente, você precisa defender o evangelho. Você vai sentar e vai dizer que o homem veio do macaco? Homem de Cro-Maiom, homem de Nandertal, até chegar para o homo sapiens, é isso? Você precisa saber mais, precisa pesquisar, precisa ler a respeito do assunto, Para sentar, explicar e dizer que a história de Adonha Eva é verdadeira, não é um mito. Como é que você sabe que a história de Adonha Eva é verdadeira? Porque os cientistas e os professores vão dizer que a história de Adonha Eva é um mito. Quer empurrar coelho abaixo no seu filho, aquilo que está no livro de história e ciência. Que o homem veio do macaco. Aí você fica com o quê, meu irmão? Com o livro de história e ciência ou com a Bíblia? Que dilema, né, irmão? Você precisa ser um defensor do evangelho, amém, meu irmão? Você precisa defender o evangelho, você tem que ficar com a palavra de Deus. Por que eu fico com a Bíblia? Por que a história de Adonha Eva não é um mito, não é uma lenda, mas é verdade? Porque Jesus falou a respeito de Adonha Eva. Deixará o homem, né? Deixará o homem, seu pai, sua mãe, iniciar uma mulher, todos se tornaram uma só carne. Ah, quem diz isso? Jesus. Então Jesus diz algo, testifica algo que está registrado na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis. Então eu fico com Jesus. Quem é que fica com Jesus? Você fica com Jesus, irmão? Então o que a gente está ensinando nos livros de história, nos livros de sociologia, de antropologia e de ciência, é uma falácia. É a famigerada teoria da evolução. Que o homem veio do macaco. O homem veio de Adão. Foi Deus que formou o homem, amém, irmão? Que o homem veio do macaco, coisa nenhuma. Aí você precisa defender o Evangelho. Aí você precisa defender o Evangelho. É complicado, irmão, defender o Evangelho. A Laís não foi hoje para a escola nem vai amanhã. Por quê? Porque tem barra de carnaval, mas crescia. Hum? Meu filho não vai. Minha filha não vai. Porque a cultura, os valores que eu coloco no coração da minha filha, são valores cristãos, a palavra de Deus, irmão. Aí, o que o professor vai dizer? Esse é um crente, esse é um crente. É, crente é isso mesmo. Aqueles que defendem vivem o Evangelho. Querido, para viver, viver o Evangelho, você tem que tomar posição em nome de Jesus, irmão. Ah, o que as pessoas vão dizer? A professora vai querer me envergonhar, a diretora. Problema, irmão. Você tem que ter vida com Deus para você assumir a quem você pertence, a quem você está seguindo. Defenda o Evangelho. É, meu irmão. E eu afirmo que também, pregue o Evangelho, essa mensagem da cruz. Quando você prega o Evangelho, nunca esqueça de mencionar a cruz, amém? A cruz, símbolo da nossa vitória. Para alguns, é símbolo de maldição. Para o judeu, é símbolo de maldição. Mas, para nós cristãos, a cruz é símbolo da vitória. Certa vez, um rapaz chegou para mim e ele tentou, assim, me confundir. Ele falou assim, eu estava usando, acho que um cordão. Eu não sou muito de usar cordão, nem por si, nunca me acostumei. Mas, na época, eu estava tentando usar, me incomoda. Tentando usar um cordão com uma cruz. Não é com esse fixo, cruz. Aí, ele olhou para mim, aqueles crentes bem, sabe, aqueles crentes bem religiosos. Que gostam de julgar, como está. Ele falou assim, hum, levanta ele, hum, vou te fazer uma pergunta. Falei, manda. Se alguém mata o teu irmão, a facada, você anda com a faca pendurada no pescoço? Eu falei, hum, boa colocação. Mas, eu queria fazer uma colocação melhor ainda. Eu entendi o que você quis dizer. Você está dizendo que esse instrumento, a cruz, o instrumento da morte do meu Senhor Jesus, é um instrumento de morte, lembra o sofrimento dele, e que eu não devo andar com essa cruz. Mas, eu quero dizer para você, que para um judeu é símbolo de maldição. Mas, eu não sou judeu. Eu sou cristão, eu sou gentil. Para mim, a cruz é um símbolo da minha vitória. Jesus me substituiu na cruz. E, toda vez que eu olho para a cruz, eu lembro o que ele fez por mim. Aí, a conversa acabou. Ele enxergou de um brismo, de uma ótica. Só que a ótica que eu enxerguei foi a ótica cristã. O que eu estou vivendo hoje. Algumas igrejas, de nova vida, foram para a cruz. Um dia, talvez, eu tenha vontade de colocar uma cruz aqui. Um esvazio, claro, né? Um esvazio. Para lembrar a quem nós servimos, amém? O evangelho. A cruz está ligada à mensagem do evangelho. Então, o apóstolo Paulo nos ensina esse segundo ponto aqui. Que você precisa, você e eu, precisamos defender o evangelho. Para defender o evangelho, você precisa vir. Vê o evangelho para mim, irmão. Terceiro ponto. Segundo a Coríntios, capítulo 11, verso... Verso... É, verso 4. Segundo a Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Veja o que Paulo diz. Se, olha o que ele fala. Se, na verdade, vindo alguém, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não têis recebido, ou evangelho diferente, que não têis abraçado, a esse, de boa mente o tolerais. Paulo que está chamando a atenção da igreja. A versão corrigida diz assim. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, outro espírito, outro evangelho, outro, outro, diferente. Então, temos aqui três pontos nesse versículo aqui. Paulo está dizendo. Se vier alguém pregando outro Jesus. Tem gente pegando outro Jesus aí, irmão? Tem, né? Na televisão, nos rádios, nos livros. Um Jesus descaracterizado totalmente fora do que está na Palavra de Deus. Então, apóstolo Paulo adverte a igreja. Essa igreja estava tolerando pessoas que vinham trazer um outro Jesus. Um Jesus totalmente fora da Bíblia. Um Jesus que permite e tolera o pecado. É um Jesus que eles apontam somente o amor dEle. Não, Jesus me ama. O fato de Jesus te amar não significa que você, que Ele concorda ou quer que você permaneça no erro ou no pecado. Não, Deus me ama. Jesus me ama muito. Não significa que Ele quer e deseja que você permaneça no pecado. Então, é um outro Jesus. O apóstolo Paulo nos alerta, olha, se vier alguém anunciando um outro Jesus, diferente desse que nós estamos pregando, diferente desse que está de acordo com as Escrituras, rejeita. Rejeita, meu irmão. Ou se vocês aceitam outro Espírito. Isso me chamou a atenção. Outro Espírito. Pode significar também uma outra disposição. Um outro Espírito. Ou seja, não é o Espírito Santo. Se vier alguém pregando outro Espírito, outro entendimento, tentando distorcer a Palavra de Deus, ensinar outras coisas diferentes. Gente, cuidado. Vocês estão tolerando de boa mente. Vocês estão muito abertos para isso. A verdade é que nesse versículo está chamando a atenção, dizendo que a igreja está tolerando um outro Jesus, um outro Espírito, ou seja, uma outra disposição. Não é o Espírito Santo que está trabalhando com aqueles crentes. E Ele vai dizer, se vocês aceitaram um outro Evangelho, outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Tem muita gente aí. Irmãos, eu ouvi algo essa semana que aconteceu há dois anos atrás. Exatamente há dois anos atrás. Eu não fiquei sabendo na época, que era interessante. E ninguém comentou isso comigo na época. Há dois anos atrás, olha só, a Igreja Universal, vou dar aqui um nome. Ela criou, ela chamou todos os jovens, uma igreja lá em Fortaleza, na Catedral, vai vendo. Sei quantos ficaram sabendo disso. Chamaram quatro mil e trezentos jovens e colocaram roupas de exército, roupas militares nesses jovens. E chamaram eles e deram um nome, Gladiadores do Altar. Supostamente, a liderança da igreja regimentou esses jovens para treiná-los e prepará-los para serem pastores. Mas, entra hoje no YouTube, bota assim, Gladiadores do Altar, quatro mil jovens entrando na Catedral de Fortaleza, marchando. Igreja lotada, milhares de pessoas. Quando eles chegam, o pastor fala uma palavra de ordem, eles estendem as mãos assim, irmão, só. Altar, Altar. Eu falei, meu Deus, juventude literarista. Só dezinho? Ninguém foi sabendo? É, eu estranhei também, porque eu também não fui saber na época. Queridos, aí, vários comentários, o Ministério Público entrou com uma ação, eles pararam. Porque eles estavam regimentando menores. A saudação, lembra a juventude literarista de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Fazendo assim, o Altar, ele fazia assim, tipo o Raio Hitler, mas apontava assim, Altar, Altar. Mas lembrou muito. Gente, um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. Queridos, como é que um antropólogo dizia, todas as vezes, a igreja católica era de média. Tentou unir religião com o militarismo, lembra das cruzadas? Os cavalheiros templados, lembra? Veja, querido, não dá certo. Compararam as milícias islâmicas. Mas, aí, eles se defenderam, né? A igreja católica soltou uma nota, se defenderam que o propósito não é colocar a cabeça dos jovens em tolerância religiosa, tipo, agredir ninguém. Eles não usam armas, não andam com faca, não andam com fogo fadado, só uma apresentação, etc, etc. Querido, você acha que todos aqueles jovens têm esse pensamento? Claro que não, irmão. Claro que não. Há uma e meia atrás, aqui na Vila da Penha, você ficou sabendo? Da menina de 13 anos, 11 anos, que estava saindo de um centro, estava saindo do culto deles lá da Umbanda, no sábado de manhã, e veio um grupo de evangélicos e espancaram a menina. Tacaram pedra na menina. Porque ela estava toda de branco, com aquelas roupas característica de quando a mulher. Aí, o pastor ensina isso, irmão? Ensina, pastor. Mas você sabe que tem gente doida, tá dentro da igreja, que não vai entender, que vai ser, sim, intolerante. Imagina aqueles jovens de 16, 17, 18 anos, andando, batendo continência, de cotupa, pra, pra, altar. Rapaz, eu falei, caramba, eu vi tudo de hitlerista. Jovem, Hitler, mandou pra guerra, sim, jovens de 16, 17 anos, pro fronte, morreram aqueles meninos alemães. Porque eram fiéis. Fieis à liderança. Fieis à encaridologia. Querido, outro Jesus. Outro Espírito. Outro Evangelho. Quando vocês chegarem, você vai pro YouTube, gladiadores voltarem, você vai ver vários comentários, antropólogos, teólogos falando, é o fim do mundo. Rapidamente, eles tentaram abafar, e retirar, porque o MP, entrou com uma ação. É. Milícia, dentro da igreja, provoca intolerância. Esse não é o Espírito de Cristo mesmo. Mesmo ele, porque a igreja católica cometeu na Idade Média, mesmo ele, o que foram as cruzadas? Uma guerra santa, vamos tomar Jerusalém, dos pagãos. Vamos lá, arrancar a mão dos islâmicos. Aí, aqueles soldados, você viu nos filmes cruzados? Com aquela roupa, uma cruz, os cavaleiros templários surgiram nessa época aí. Irmão, esse não é o Espírito de Cristo não, querido. Esse não é o Espírito de Jesus não, amém, meu irmão? O Espírito de Cristo é o Espírito de amor, de perdão, e de salvação. Guardou isso aqui? Subiu isso? Se na verdade, vir alguém que prega outro Jesus, Jesus aí, minha boca, se vocês estão aceitando o Espírito e outro Evangelho, vocês estão tendo com muita tolerância, não pode aceitar. Amém, queridos? Fique atento a isso. Quatro pontos, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Segundo Coríntios 4, versículo 3, diz assim, mas, se o nosso Evangelho, o nosso Evangelho, ainda está encoberto, é para que, é para os que se perdem, que está encoberto. Olha que porta-falão. O Evangelho, irmãos, para algumas pessoas, é incompreensível. Se ela não tiver a mente, o coração, o que é iluminado pelo Espírito Santo, não vai entender nunca. O pastor pode ser o melhor pregador, o melhor orador, o maior teórico sistemático que existir. Mas se aquela pessoa não aceitar, não tiver compreensão espiritual, o Evangelho, para ela, é incompreensível. Mas eu quero focar outro ponto aqui. Quando o apóstolo Paulo diz que, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que estão encobertos, eles estão perdidos, sabe por quê? Porque eles não querem aceitar a mensagem da cruz em novo. Eles estão perdidos porque querem. Porque, ainda que o Espírito Santo tenha uma ação, uma obra grandiosa para transformar a mente, para convencer o homem da justiça, do verdadeiro juízo, sabe? Ainda assim, Deus permite que o homem tenha grande responsabilidade ao ouvir o Evangelho e ter que responder esse Evangelho, essa mensagem, essa convocação. O homem tem responsabilidade tremenda, é o chamado livre-arbítrio, né? O chamado livre-arbítrio. Os calvinistas, irmãos calvinistas, se degradiam, não gostam, mas você vê o que é o livre-arbítrio em todo o tempo. O homem tem essa liberdade de rejeitar o Evangelho. Então, Paulo vai dizer que eles estão perdidos, o Evangelho está coberto, eles não conseguem enxergar, eles não conseguem entender e eles estão perdidamente, redundante, a mente falando aqui, perdidos, porque eles não querem, não querem receber a proposta do Evangelho. Eles não querem que Jesus governe sobre a vida deles. E pelo fato de eles não desejarem que Jesus governe sobre a vida deles, quem é que vai governar sobre a vida deles, irmãos? Ainda que ele diga que não, quem governa a vida deles é Satanás. Você quer ver isso? O versículo seguinte diz, não é isso? O versículo seguinte diz, 4, 4, ele vai dizer, né, é para os que se perdem e que está em cobertos, ou seja, o incrédulo não aceita o Evangelho. Ele vai dizer, verso 4, nos quais o Deus disse cego, quem é o Deus disse cego? O diabo. Cegou, olha só de Bíblia, cegou, cegou o entendimento dos, incrédulos para que nós lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual a imagem de Deus. Aí eu já parto para o ponto quinto, que é isso aí que eu vou falar. Que o Evangelho traz iluminação. O Evangelho é luz. Então, começa a aprender algumas coisas aqui. Vamos analisar o versículo 4. Os quais o Deus disse cego, o entendimento dos incrédulos, ou seja, os ímpios estão certos. E quem é que fez isso? Foi o diabo. A pré-exposição que o indivíduo de não querer acreditar em Jesus contribuiu que o elaborou lá, no trancancelo. Ok? Para que não lhes resplandeça a luz, nossa, repito, luz do Evangelho. se a mensagem, aqui se refere a mensagem dizendo que ele tem luz, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho traz iluminação, despertamento, entendimento espiritual, expandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual a imagem de Deus. Ele está dizendo aqui que Deus compartilha nessa essência do Pai. Jesus compartilha essa essência do Pai e é a manifestação do próprio Deus na Terra. Deus encarado, verbo vivo. Não é isso que ele vai dizer para Filipe? Filipe, eu e o Pai somos um. Quem tem visto a mim, tem visto o Pai, Filipe. Eu sou a manifestação do próprio Deus na Terra. Então, se você está procurando a Deus, Filipe, olha para mim, imagina, o sujeito tem que ter muita certeza de que é o Filho de Deus para falar isso, não? Eu sou o próprio Deus. Não sei se você sabe, os teóricos liberais não creem na divindade de Jesus e quando eles se propõem a estudar o Jesus histórico, a vida de Jesus, eles não estudam o Evangelho de João. Por que? Porque o Evangelho de João foi escrito com o propósito de provar a divindade de Jesus. Então, eles dizem que para fazer uma análise histórica da pessoa de Jesus, humana, não podem olhar para o Evangelho de João. Então, eles negam, fecham o Evangelho de João, só ficam com os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Isso é negar a Palavra de Deus, né, irmão? Se o Evangelho de João foi para provar a divindade de Jesus, é porque naquele tempo, há dois anos atrás, já haviam pessoas que negavam que Jesus era o próprio Deus. Então, aprendemos aqui por Paulo que esta mensagem é luz e se ela é luz, ela traz iluminação para nossas vidas, irmãos. Aí me lembra daquele texto tão bonito, né? Salmo 119, versículo 105, que diz Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lindo, né? O Evangelho é a própria Palavra de Deus, é a mensagem da cruz, é a mensagem de renúncia, é a mensagem de amor e essa mensagem traz luz, traz iluminação. Aí ele vai dizer o qual é a imagem de Deus. Jesus é a imagem do próprio Deus. A iluminação do Evangelho revela o próprio Deus através de Cristo. O verbo de Deus em curso. A mensagem da cruz, a mensagem da cruz está aí com o próprio Cristo. É por isso que João começa lá no seu prólogo, no capítulo 1, dizendo, no princípio, era o verbo. e a palavra verbo ali no grego é logos, que você pode traduzir por palavra. Então vamos fazer essa tradução mais correta. No princípio, era a palavra. E o Evangelho, irmãos, não consiste de palavras? O Evangelho, a mensagem da cruz não consiste em palavras? Em primeira instância, claro, com a nossa vida também pregamos o Evangelho. Mas, a proclamação do Evangelho inicialmente não consiste de palavras? O apóstolo Paulo vai dizer, o meu Evangelho é o Cristo ressuscitado. A minha mensagem, olha só aqui, a minha mensagem, o que eu tenho pregado é o Cristo crucificado. Olha as erocinas entrelinhas. Ele está dizendo que ele serve um Deus que foi crucificado e que por amor a esse Deus ele também crucifica a vida dele para viver a vida de Cristo. Aí ele vai dizer em Gatos 2,22 não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gatos 2,20 está entendendo isso, irmão? Uma coisa vai puxando a outra, olha só. O Evangelho é luz, é iluminação. Ilumina o nosso entendimento para conhecermos e compreendermos a Cristo. Como isso se dá? Porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo encarnado é a imagem do próprio Deus. No Antigo Testamento as pessoas tinham um entendimento de Deus bem superficial. Eu tenho um livro, irmão, é de um teólogo liberal que ele diz olha o título do livro O Desaparecimento de Deus. Aí você começa a ler o livro olha só olha o título do livro, irmão O Desaparecimento de Deus. Olha só a imagem dele. Ele começa a dizer o seguinte que no livro de Gênesis olha só no livro de Gênesis Deus ele dialoga com Adão, não é verdade? Adão, não é? Como vocês estão? Ah, conversava com ele. Deus não vai passando Deus fala com Noé diretamente? Sim ou não? Não fala? O tempo está passando Deus ainda está falando diretamente com os patriarcas. Deus está falando diretamente com Abraão ainda? Com Isaac? Jacó? Moisés? Isso vai passando o tempo em que Deus já vai deixando de falar diretamente com alguns homens. Por exemplo, com Davi um Salomão fala do sonho. Um Davi utiliza Uri e Tumim vai usar a figura do sacerdote. Ou seja, vai acometer que com o passar do tempo Deus vai deixando de falar diretamente com o homem assim como falava com Adão, com Abraão para os outros meios. Vai utilizar os profetas e o profetismo de Israel. Depois vai utilizar as próprias escrituras para poder orientar o povo. E vai chegar um momento que vai ficar em silêncio total. Né? Que aquele período interesse aumentado, né? Os quatro seduzões. Na cabeça do ser humano é assim. Deus não fala mais. Claro, Deus não fala mais da forma como a gente lê na Bíblia. Elias. Você ouviu de noite com uma voz dessa? Elias. Irmão, imagina, tu sai correndo, sai correndo. Marta. Marta. Não sei correndo. Dessa forma que você fale, mestre. Eu sei que és tu. Eu quero que você faça isso. É assim, irmão. Temos a palavra de Deus. Deus, na sua soberania, na sua grandiosa graça, ele entende que é necessário isso. Usar um instrumento, um pastor, para subir ali, abrir a palavra, pregar a palavra de Deus para o seu povo. Há momentos que você ouve o Senhor falar do coração? Sim. Por conta do Espírito Santo habitar em você? Sim. Algo íntimo. Mas isso é toda hora? Três, três minutos? Não. Estava conversando com a Cíntia. Uma coisa... Nossa. João vai dizer, na primeira capítula de João do dia de manhã, João vai dizer que aquele que vive pecando procede do diabo. se você ficar só com essa sentença, você vai dizer, caramba, se eu pecar, eu vou dar a mão do capeta. Aí, ele sabe que o crente também, em algum momento da vida, ele vai pecar. Vai ter seus deslídeos, seus tropeços. Aí ele vai dizer que, filhos, não pequeis. Capítulo 2, verso 1. Se todavia pecar, estendes um advogado junto ao pai. Um advogado que vai interceder por você. Aí o filho da Cíntia, Cíntia, caminhando na oferta, eu falei, Cíntia, presta atenção, o crente verdadeiro, ele consegue ficar 24 horas do dia em espírito? Não. Ou seja, não sejamos em porta. Você consegue ficar 24 horas por dia orando, pensando em Deus o tempo todo? Claro que não. Em algum momento vai vir uma certa. Em algum momento você vai pecar, vai ter um mau pensamento, um mau entendimento de alguma coisa, vai julgar alguém, vai pensar mal de alguém. Em algum momento você peca. é por isso que ele vai dizer, Felipe, não pegue, ou seja, faça a sua parte para viver uma vida santa. Mas se todavia o pecado, que isso vai acontecer. Vocês têm um advogado, Jesus, que nos defende. Quem está entendendo? Graças a Deus por isso, amém? Tudo isso ele sabe porque nós temos abraçado esse evangelho de Cristo Jesus. se alguém trouxer um outro evangelho, rejeita, um outro Jesus, rejeita. Amém? Porque esse evangelho de Jesus traz iluminação para nossas vidas, traz entendimento e nos faz conhecermos quem é verdadeiramente o nosso Deus. Amém, irmão? Que você possa, a partir de hoje, não somente pregar o evangelho, mas que você possa vivê-lo na sua vida em nome de Jesus. Amém? Fico de pé, vamos orar, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero orar para a tua igreja. Meu Deus, tanta gente que está vivendo um outro evangelho. Muita gente, meu Pai, não possui a luz do evangelho de Cristo. Tem tanta gente, meu Pai, pregando e vivendo, meu Pai, o evangelho é um distorcido. E eu, até mesmo, meu Pai, muita gente dentro da igreja que está perdido, como disse Paulo. A mensagem do evangelho para ele é algo incompreensível, não aceita, porque a mensagem do evangelho vai ter que mexer com as nossas estruturas, Senhor. A mensagem do evangelho nos confronta, diz que temos que renunciar a nós mesmos. Ah, meu querido, talvez o maior inimigo seu maior inimigo seja você mesmo para aceitar essa palavra e esse evangelho. Mas nós temos a misericórdia divina conosco. Temos um Deus amoroso, um Deus que se compadece dos seus vidros, um Deus de graça. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se não fosse as misericórdias do Senhor, se não fosse a graça de Deus, irmãos, estaríamos todos consumidos, nós estaríamos servindo a Deus. Se você tem tido dificuldade para viver o evangelho, diga para o Senhor, abra os teus lábios e diga, Senhor, eu quero viver esse evangelho. Eu não quero viver outro evangelho. Eu não quero rejeitar a luz do evangelho. Eu quero viver essa mensagem, a mensagem que os apostos podem viver. Pai, ajuda esta igreja, ajuda esse teu filho, essa tua filha que está tendo dificuldade de viver o evangelho. Ajude, meu Pai, esse teu servo, essa tua serva a viver essa mensagem. Mensagem que muitos no passado deram suas próprias vidas para testemunhar. Mensagem que levaram muitos homens, muitas mulheres para a fogueira, para serem devorados no coliseu romano pelos leões, para serem mortos pelos gladiadores. Senhor, não foi em vão, o sangue dessas pessoas não foi em vão, não foi em vão porque o evangelho é verdadeiro. Em nome de Jesus, nos ajude a abraçarmos o verdadeiro evangelho. Ajuda a tua igreja a viver o verdadeiro evangelho, o evangelho da renúncia, o evangelho da cruz. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nos livra, meu Senhor, de toda e qualquer soberba, do nosso orgulho denominacional, do nosso orgulho espiritual. Livra-nos da nossa arrogância para que possamos nos render, Senhor, a mensagem do evangelho. Em nome de Jesus, levanta aqui os defensores do evangelho. levanta aqui os pregadores do evangelho. Em nome de Jesus, que o evangelho do Senhor esteja mais presente, meu Pai, na nossa boca, na nossa vida, na nossa mente. Que o evangelho do Senhor esteja mais presente nas nossas postagens no Facebook, no WhatsApp, Senhor. Que o evangelho esteja mais presente no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso diálogo com o nosso, meu Pai, nosso cônjuge, com nossos filhos. Nos ajude, meu Senhor. a vivermos o evangelho. Pai, que o evangelho esteja presente no dia a dia. Quando entrarmos numa fila do banco, quando nós vamos à feira, quando formos trabalhar, Senhor, em nome de que nós seguimos a outro evangelho, a outro Jesus, a outro Espírito. Ajuda a igreja, Pai. Ajude cada um dos meus irmãos, Senhor. O Senhor conhece as limitações de cada um aqui. O Senhor conhece a minha limitação. O Senhor conhece a limitação dessa tua filha, desse teu filho. Ajude eles em nome de Jesus. Dê graça. Dê graça para que possa viver o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Se o evangelho se mistura, Pai, o evangelho puro, simples, que procede da cruz em nome de Jesus. abençoa este povo que esta igreja, Igreja Nova Vida da Irmã, que cada um aqui dos seus servos possam se apegar a esta mensagem, a mensagem das boas novas, a mensagem do evangelho de Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo. A ti oramos crendo que o Senhor nos ouviu nesta noite e se agradou do nosso culto porque somos teus filhos, teus discípulos hoje e eternamente. Amém e graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus bem forte. Amém? Glória a Deus.